É o juízo de Cardigan Jones, escrito e ilustrado por Tim Egan. Cardigan passava por la casa de la senhora Brown justo quando ela ponia em sua ventana um pastel de manzana recém horneado. A Cardigan le encantavam os pasteles. Se acercou e olhou o pastel. Lo viu um conejo, vecino de la casa de ao lado, e também um lechero que passava em seu caminhão. Cardigan era novo no pueblo e não estava seguro de o que estava fazendo. Ao pouco tempo, a senhora Brown volviu a la ventana e havia desaparecido o pastel. Estava tão desgustada que chamou a polícia. Eles disse que havia visto um alce uns poucos minutos antes. Assim que eles deram uma volta por a manzana e detuveram a Cardigan. Vendo que tinha amigas de massa de pastel na camisa, o arrestaram, apesar de que ele insistia em que não havia roubado o pastel. Se escorriu a um juiz e a um jurado para decidir se Cardigan havia roubado ou não o pastel. Llamaram ao vecino e ao lechero como testigos. O juízo de Cardigan começou ao dia seguinte. A senhora Brown foi a primeira em subir ao estrado. — Há alguém na sala ao que viu o dia em que desapareceu o pastel? — lhe perguntou o juiz. — Sim — contestou ela. — Aquel alz de aí — se enalou a Cardigan. Se ouviu murmúrios na sala. — Foi ele. — É culpable — disse alguém. — Isso não sabemos ainda, disse o juiz. — Então subiu o cornejo ao estrado. — Viu alguém perto do pastel? — lhe perguntou o juiz. — Claro que sim — disse o cornejo. — Aquel alz de aí — ele o roubou. — Não o fiz — gritou o Cardigan. — Não o roubou — lhe prometo. — Ordem — gritou o juiz. Cardigan se volteou e seus cuernos tropezaram com uma estatua que se caiu e se estrelou contra o piso. Hizo um grande estruendo e os de jurado le incharam miradas feas a Cardigan. — Próximo testigo — gritou o juiz. — Então subiu o leiteiro ao estrado. — A quem viu você na hora em que se levaram o pastel? — perguntou o juiz. — Ao alz de aí — disse — não há dúvida. Ele caminou diretamente até a vantana. Su cara praticamente tocava o pastel. Para então, algumas pessoas já estavam convencidas de que o Cardigan se havia levado ao pastel. Aunque o juiz seguia dizendo — ainda não temos nenhuma prova. Finalmente, chamaram ao cardigan ao estrado. Ao cruzar a sala do juzgado, seus cuernos se enredaram na bandeira. Le tomou mais de um minuto de se enredar. — É um aborotador — disse uma ardilha. Outros desistiram com a cabeça enquanto o juiz perguntava. — Bom, Alce, caminou você até o pastel? — Bom, sim, mas só para oler-lo — disse o cardigan em voz baixa. — O sabia — gritou a cabra. — Que o encieren. — Ordem — exigiu o juiz. — Ordem na sala. — Mas eu não o tomei — insistiu o cardigan. — Palavra de honra — se parou e seus cuernos tombaram no piso do martírio do juiz. — Sente-se — gritou o juiz. — Mas quando o cardigan se foi a sentar, seus cuernos golpearam o juiz. O juiz caiu no piso. — Golpeou o juiz — gritou um dos guardias de segurança. — Tomaram o cardigan e começaram a levá-lo. — Os membros do jurado já haviam tomado sua decisão. — Pero o juiz se pôs de pé e disse. — Agora, esperem um minuto. — Tengo curiosidade sobre algo — disse. — Siga-me. — Saliou do juzgado e todos os seguíram por o povo. Llegaram a casa da senhora Brown. E o juiz caminou por fora até a ventana onde havia estado o pastel. Tal como se imaginava, aí todo espachurrado entre os arbustos estava o pastel de manzana. — Já não olia tão bem. — O tombaste de la ventana com esses cuernos gigantes que tens, also tonto — disse o juiz rindo-se. — Foi um acidente. — Inmediatamente, todos se sentiram horríveis por ter sido tão crueles com o cardigan. E o jurado o declarou inocente. — En esse mesmo momento. — Para compensá-lo, fizeram uma festa em seu honor. — A senhora Brown uniu um pastel especialmente para ela, incluso depois de que o cardigan le rompiu seu florero favorito.